Hi, 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 gente, oxe, meu cabelo tem até farinha, meus amores, bora jantar, ó Pimentinha malagueta, ó Tá, assistindo Dei pausa Pode comer um pouquinho, né Ó Ui Hoje não deu pra comprar lanche? Domingo, né? Pronto Mas graças a Deus tem o feijão, o arroz e carne Tá no charco Esse feijão aqui, essa carne no caso, foi de ontem Onde eu cozinhei o feijão com charco e calabresa A calabresa já foi E aí tá mais farofado do que o feijão, né? Porque o feijão, como foi de ontem, tinha pouco feijão É mais, comer um pouco Tá comendo Deixa um pouco pro raposo, ó Aí a gente tem só o cheiro do feijão Quando tá todo mundo Tá em trás dela Parece ser farinha na panela Adivinha que eu não cozinhei o feijão hoje Tá duro Às vezes eu boto de jabá no feijão O charco O charco esbagaça toda Agora aqui a gente vai botar no prato, cadê a charca? Toda esbagaçada Quando foi ontem, eu falei Não vou deixar cozinhar muito Quero sentir a potência Daliça, não? Gente, breve, né? Vou tá me mudando, por favor A mulher vai sair de lá da casa dia 15 Pertinho já Tem muita gente falando Tem muita gente falando Baianinha Mostra lá pra gente Gente, eu não mostrei ainda Eu até comentei hoje no meu outro canal, né? Porque a mulher tá lá ainda E eu quero fazer um vídeo pra vocês Mostrando tudo Né? E não adiantou ir lá E gravar só por fora E vocês ficarem querendo ver por dentro, né? Porque Ela até tirou já algumas coisas Já ela me falou já Eu não gosto de ficar filmando A intimidade dos outros, né, gente? A casa As coisas Eu não posso chegar lá e Enfimando dentro Né? Com as coisas dela Então por isso que eu tô dando tempo A mulher dia 15 Ela falou que vai sair Aí eu vou lá Eu vou lavar Lá é pintado Daquele cal Tinta Tá meio precisando, né? Dar uma Deixa eu comprar uma latinha de tinta Pra pintar Aí eu vou lá e mostro pra vocês, né? O fundo Dentro Mostro pra vocês direitinho Como eu já falei pra vocês Não é um sítio Um sítio Um sítio Não é uma roçona Né? Com Um lote Não é grande Até grande É grandinho, né? Mas não sei se não dá pra considerar sítio Não Acho que não Mas é um lotezinho grande Na casinha, né? Que dá pra crescer Tem espaço pra crescer a casa Dá pra poder plantar minhas suas Douradas ali pra vocês E dá mais pelo jeito que eu pedi mesmo Eu nunca pedi assim Ai senhor Me dá uma fazenda Me dá uma roça enorme não Eu sempre, né? Sempre pedi a Deus que me desse Me dá um cantinho na roça Onde eu pudesse criar mais galinha Eu vou fazer minha hortazinha Pra fazer algumas coisas e dar, né? Pra fazer lá Eu tô feliz Tô ansiosa pra me mudar logo Até a gente comentou, né? Quem sabe aí Se você comprou do lado O lote do lado e, né? Cresce Quem sabe, né gente? Aí só deu sábado Mas por enquanto Tô muito feliz Vou que Deus me proporcionou Um lugar sossegado Minaculeza Pra poder criar meus pichinhos, né? Minhas galinhas Que eu quero galinha Aquela planta lá Corbe Alface Coenho Cebolinha Fazer isso igual a lenhão Essas coisas Coisas simples Coisa boa Coisa melhor não, gente É simplicidade, né? Passa logo Chegue logo Dia 15 Pra vocês conhecerem Meu caro fofo Tudo simples e humilde Mas Cuidado por Deus Né? Deus me abençoa aí Com essa bênção, né? Com essa troca E é isso Tardendo, viu gente? Tchau Beijo